Abertura 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 Obrigado. 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 se é possível o fato de que seus amigos falam-se, porém não faça ainda uma boa árvore das atividades. Estimados que estão-se, lamento de informar-vos que não foi possível. Eu sei que não é uma notícia em primeira mão, mas todos saberem-se que as notícias em primeira mão e licenças jornalistas depressa passam à história. Mas há outras notícias, as boas notícias, que constituem um verdadeiro evangelho, que não passam à história, mas marcam a história. Não. Não foi possível. Vai ter que beber o cálice da sede aquele que, junto ao Poço de Jacó, havia dito à Samaritana que era a água viva, a água da vida eterna. Vai ter que provar o cálice da escuridão e da amargura aquele que, tendo curado o cego de nascença, se afirmou como a luz do mundo. Vai ter que provar o cálice da morte, aquele que, em Betânia, chamou Lázaro à vida. Não. Não foi possível afastar o cálice. E não propriamente porque Deus quisesse, mas, de sobremaneira, porque os homens não quiseram. eis que começa uma história que seria trágica se o seu fim fosse apenas e só o Calvário. Eis que começa uma história que marcou a história e uma notícia que transformou o mundo. Queira, o Senhor dos Passos, que esta notícia, apesar de não ser em primeira mão, transforma também os nossos corações. E bem sabemos que depois de ter chegado à Cidade Santa de Jerusalém e de ter sido aclamado ó San, ó San, ó Filho de David, bendito que venha em nome do Senhor, depois disso começa para Jesus uma semana difícil, tão difícil que no Jete Zémane se exprime deste jeito. Pai, afaste-se de mim este cálice, porém, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Caros cristãos, sabeis porque é que o cálice não se afastou? eu sei que sabeis, mas permiti-me que vos lembre e que faça aqui convosco uma reflexão sobre as principais figuras do caminho do Calvário e começo, naturalmente, por aquelas de cunho mais negativo, que fizeram com que não fosse possível afastar este cálice de dor. Começo, naturalmente, pelas autoridades judaicas que há muito tempo andavam à espreita de uma oportunidade para entregar Jesus. Sentiam-se ameaçadas, sentiam-se incomodadas e até desinstaladas. Tinham medo do que pudesse acontecer porque um homem bom que trazia uma boa notícia estava ali para transformar a história e para fazer daquele judaísmo ressequido uma nova proposta de vida, uma nova mensagem de salvação. Sim, as autoridades judaicas, como as de hoje, sempre se sentiram incomodadas na presença de Jesus por aquilo que ele fazia e por aquilo que ele dizia e, sobretudo, pela coerência das suas palavras e das suas obras. sim, é a coerência que marca os grandes homens e, se olharmos para a história da salvação, percebemos que uma das grandes marcas de Deus é exatamente esta, a da coerência. Mas, além das autoridades judaicas e instigadas por estas mesmas autoridades, aí estavam, no exterior do pretório de Pilatos, as multidões a exigir a Pilatos que o crucificasse. E, mesmo quando lhes foi dada a hipótese de escolher entre um homem bom chamado Jesus e um ladrão e salteador chamado Barrabás, eles disseram solta-nos, Barrabás. E que faço eu a Jesus? Pergunta Pilatos. Crucificam! 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 Sim, são estas as figuras sinistras do caminho do Calvário, às quais podemos juntar algumas outras. E já não vou falar dos soldados romanos, porque esses cumpriram a sua missa. E até já vos falei de Pilatos. Esse, à semelhança das autoridades de todos os tempos, não quis assumir responsabilidades. Lavou as mãos. sinal que ficou para a história como um gesto claro de hipocrisia. E ainda hoje, quando alguém procede do mesmo jeito, cá estamos nós a dizer eis alguém que, como Pilatos, lava as suas mãos. Ou então, perdoe-me a expressão, porque na linguagem popular até dizemos sacode a água do capote. Sim, foi o que Pilatos fez nesta circunstância para agradar a uns e a outros e já não a gregos e a troianos, mas a judeus e a latinos para agradar. Lavou as mãos e disse é lá convosco, não quero ter nada a ver com o sangue deste homem. Pilatos é de facto uma figura sinistra no caminho do Calvário ou ainda antes disso no pretório que ele ocupava como governador e para o qual diz a história não tinha qualidades. E também sabemos que entre os discípulos de Jesus houve uma ou outra figura sinistra. Já todos ouvimos falar de Judas e do beijo frio da traição que ficou para a história exatamente como o gesto perverso de alguém que é capaz de trair um amigo. Aquele que mete comigo a mão no prato a expressão de amizade e de intimidade é esse que me vai trair. Serei eu, senhor, pois em qualquer um de nós há sempre um Pilatos e há sempre um Judas escondido que se revela em momentos em que somos chamados à responsabilidade. em que somos chamados a assumir as consequências daquilo que fazemos. E até Pedro esse homem que quando Jesus revelou o género de Messias que havia de ser e que disse mestre eu irei contigo até à morte até Pedro em pouco tempo por três vezes negou o mestre antes de o galo cantar três vezes me negarás isto é antes de amanhecer nesta noite dura e fria da paixão até tu Pedro me abre de negar e se em cada um de nós se esconde um Pilatos um Judas também em cada um de nós se esconde um Pedro que na hora própria é capaz de negar o mestre e de negar os seus amigos três figuras sinistras do caminho da paixão de há dois mil anos poderíamos agora passar a tantas figuras sinistras dos caminhos da paixão dos dias de hoje para já não falar de dois mil anos de história em que tanta e tanta gente deixou marcas negativas naquilo que é a humana existência e mais ou menos sempre pelos mesmos motivos e com as mesmas motivações passo diretamente para os dias de hoje onde percebemos que vão havendo figuras tão ou mais sinistras que a época em que Jesus foi negado e entregue e traído e estas figuras pode ser qualquer um de nós porque há pouco eu dizia que em cada um se esconde um Pilatos um Judas e um Pedro mas há outras figuras e essas sim bem mais terríveis que continuam nos dias de hoje a tornar pesada a cruz de tantos de nós e tantos dos nossos irmãos poderíamos falar de uma comunicação social que por vezes julga tudo e todos na praça pública e condena antes de nos tribunais terem sido inquiridas as pessoas e ditadas as sentenças sim é verdade meus amigos não são todos assim infelizmente mas anda por aí muita comunicação social perverce à espera de apontar o dedo à espera de denegrir imagens de pessoas ao serviço sabe-se lá de que poderes sejam eles económicos políticos ou até porventura religiosos há por aí muita comunicação social perverce que já julgam as pessoas antes de elas serem julgadas e que já as incriminou mesmo se porventura não são criminosos cabe-me denunciar os cristos da paixão de hoje que são vítimas de toda essa gente cabe-me dizer aqui que há muitos irmãos nossos com uma cruz pesada aos ombros por causa de tudo isto que acabei de referir mas poderíamos ainda apontar aqui uma terceira figura sinistra dos caminhos da paixão de hoje a primeira já disse é cada um de nós a segunda é uma figura coletiva sim alguma comunicação social que por aí anda e até ao que parece tem muitas audiências é o que me vão dizendo porque eu não vejo mas há uma terceira figura e essa também é terrível é a figura daqueles que nos orientam e às vezes e muitas vezes nos orientam mal é ver como há reformas de testões para alguns e indemnizações de milhões para outros é ver é ver a pouca vergonha que vai acontecendo num país que se diz civilizado é ver como às vezes se investe demasiado naquilo que não interessa quando no serviço nacional de saúde quando nas escolas quando na segurança não se investe aquilo que deveria ser investido é verdade meus amigos estas são as figuras sinistras a terceira figura sinistra uma figura coletiva do cenário da paixão dos dias de hoje e é por isso que temos gente excluída e é por isso que temos gente arrumada para uma valeta e é por isso que temos gente abandonada à sua sorte e é por isso que temos gente que morre antes do tempo e é por isso que temos tantos cristos nos caminhos da paixão de hoje basta abrirmos os olhos para os vermos e seria desejável que estendêssemos as mãos para os ajudarmos sabeis porque não é possível que se afaste este calo e segredor há dois mil anos foi por causa de Pilatos foi por causa de Judas foi por causa de Pedro dois mil anos depois é por nossa causa é por causa de alguma comunicação social é por causa de alguns governantes sejam eles políticos ou o que quer que seja que não nos governam bem sim continua a haver cristos hoje continua a haver muita gente a carregar uma cruz demasiado pesada mas a história do calvário seria trágica se se ficasse apenas pelo calvário deixaria de ser evangelho deixaria de ser boa notícia se tudo terminasse com a morte de Cristo na cruz a praxe me registar aqui algumas figuras positivas deste caminho do calvário sim eu quero falar do bem eu quero colocar na minha boca aquelas palavras do homem mais bondoso da história este que estamos a ver com o rosto desfigurado e a olhar para o alto completamente entregue nas mãos do pai sim e comece por falar das mulheres de Jerusalém senhoras sensíveis que ao olhar para este homem reconheceram nele os próprios filhos às quais Jesus diz mulheres de Jerusalém não choreis por mim chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos sim quero lembrar as mulheres de Jerusalém quero lembrar o Ciraneu esse homem que vinha do campo e que foi instado para ajudar a levar a cruz não sabemos se o fez por sua própria e livre vontade sabemos que o fez e que ficou para a história e que ainda hoje a marca do Ciraneu é usada para falar daqueles que visitam os doentes nos hospitais nas camas em sua casa para falar daqueles que visitam os presos nas cadeias para falar daqueles que ajudam quem sofre quem anda desanimado triste e infeliz e aqui dando um salto aos dias de hoje permiti-me que fale dos enfermeiros esses homens e mulheres nem sempre vendo reconhecidos os seus méritos e o seu empenho junto dos doentes nos hospitais verdadeiros Ciraneus dos dias de hoje e deixei que fale também aqui de tantas mulheres que junto de seus filhos assumem esta missão de ajudá-los a deixar o vício e a elevarem-se quer na cultura quer na espiritualidade sim entre essas mulheres estão as mães e é exatamente essa a terceira grande figura de bondade que eu hoje quero invocar a mãe de Jesus eu sei que ela anda por aí uma mãe nunca abandona o seu filho e é exatamente no cenário da paixão que mais de perto ela está bate-lhe forte o coração apressa-se os seus passos vem ao encontro do filho porque ela sabe que neste momento um simples olhar da mãe é capaz de transformar o caminho de um filho sim ela que ouvira no templo da boca de Simeão essa profecia de que uma espada de dor havia de traspassar o seu coração e tantas outras espadas de dor o traspassaram ao longo dos tempos ela agora sente o seu coração traspassado por sete espadas de dor isto é pela totalidade da dor conseguiríamos nós imaginar quanto sofre quanto sangra o coração de uma mãe a olhar para o filho neste estado ao saber que ele é condenado injustamente ao saber que ele leva uma cruz pesada às costas quanto sofre o coração da mãe mas quanto é importante a sua presença e por isso aí está a mãe a dizer-lhe filho é por uma boa causa e a causa é a humanidade toda não poderia haver causa melhor não poderia haver causa maior e é a palavra sussurrada ao ouvido e é o olhar que se cruza sim esse olhar terno sofrido e ao mesmo tempo esse olhar de incentivo que seguramente neste momento dá a Jesus força para continuar o caminho do Calvário até porque ele sabia que o caminho do Calvário não era um fim em si mas era simplesmente Páscoa era simplesmente passagem para uma outra vida a qual no futuro vai chamar a sua própria mãe meus amigos este é o momento do encontro sim e é o momento em que pedimos à Senhora das Dores e a Jesus Cristo sobre a cruz é neste momento que lhe pedimos que aconteçam encontros felizes positivos eu diria até encontros redentores como este entre as mães e os filhos sim entre os casais desavindos entre uma sociedade que anda demasiado tensa e com inúmeras picardias sim é necessário que aconteçam encontros porque de desencontros já nós estamos cansados é verdade não tanto quanto Cristo a caminho da cruz mas verdadeiramente cansados somos convidados a transformar esta história somos convidados a ser sinceros e verdadeiros uns com os outros sim o grande desafio é exatamente estender as mãos para ajudar e nunca o dedo para condenar o grande desafio que é colocado a qualquer um de nós é o caminho da verdade e da bondade é o caminho da justiça e da retidão é o caminho redentor sim isso é possível quando mais do que sermos discípulos do Senhor dos passos quando mais do que isso formos capazes de seguir os passos do Senhor imagino o que irá na cabeça daquele Jesus sobre a cruz o que irá na cabeça desta mãe e faço minhas aquelas palavras que em tantos lados são cantadas ó vós que passais pelo caminho olhai e vede olhai e vede se há dor igual à minha dor não haverá seguramente meus amigos mas há tantas dores que são parecidas às de Jesus Cristo e às da Senhora das Dores está nas nossas mãos a transformação da história está nas nossas mãos a mudança deste mundo está nas nossas mãos fazer desta uma sociedade mais justa mais humana mais fraterna isso está nas nossas mãos e para isso é preciso carregar a nossa cruz levemos-la nós aos ombros e ajudemos os outros também a levar a sua exatamente a caminho de um calvário de um qualquer calvário em um qualquer dos dias em uma qualquer das ruas da nossa vida e da nossa cidade exatamente porque sabemos que o calvário não é fim de nada mas é sem mais a passagem para tudo porque é exatamente a partir do calvário e da cruz que começa a prefigurar-se a páscoa da nossa libertação a páscoa da nossa redenção e por isso aí fica o convite para que mais do que espectadores de um momento mais do que encenadores de um teatro seja cada um de nós um verdadeiro um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo o Senhor dos espaços seguindo os passos do Senhor que assim seja que assim seja o Senhor dos espaços O que é isso? Amém. 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 Amém.